E ae pessoal, aqui quem fala é o Wokian666 e estamos aqui de volta pra Galaxy Junk League e estamos aqui com a minha nave fodona aqui, eu dei umas modificadas nela porque eu realmente tava sentindo um pouquinho de falta de proteção na parte traseira da minha nave, o pessoal tudo ia pra trás da minha nave pra quebrar meus motores que é a parte mais frágil, eu acho que essa bagaça aqui deveria dar pelo menos um wield ou pelo menos uma propulsão extra, sei lá, só pra não ser só um bloco inútil, mas ok né, é bonito, é bonito e foda-se né, bom, estamos aqui com a minha nave epicamente épica, eu tô aqui aguardando aqui entrar na partida, eu realmente acho que eles deveriam colocar um sistema de partida rápida né, que você procuraria a partida e entraria logo de cara, mas ok né, bom, o jogo atualizou, foi muito louco, agora além das coisas que você pode liberar, tem aqui os blocos, aqui também tem edificadores mirror e tem aqui agora skin e tinta, que antes não tinha esses dois negócios aqui, e bom, basicamente o skin vai mostrar todas as skins que você teria pra cada tipo de bloco né, se a gente apertar aqui, é claro, a gente não vai funcionar por causa que a gente tá aguardando, tem aqui o tinta que você escolheria mais fácil a tinta, eu vou testar isso depois da batalha que vai dar pra mostrar pra vocês um pouco melhor, mas ok né, aqui a gente tem a minha nave que foi homenageada aí no jogo, aparecendo aí na green light, a imagem dela, provavelmente ela vai permanecer até o lançamento oficial na steam, pois o jogo já foi aprovado, eee, foda foda foda, e bom, o jogo já foi aprovado e já tem data de lançamento desse épico o jogo aqui, ele vai no dia 17 de 2017, mês 1 né, e bom, basicamente o jogo vai ser lançado nesse dia, e bom, eu não sei se vai ter atualização nesse dia, tipo, sei lá, quem já tava jogando antes vai ter alguns itens legais, extras, liberados, ou bônus, ou até mesmo VIP por um tempo, mas, eu achei muito legal que o jogo já foi aprovado, ele foi aprovado até em tempo recorde até, tem jogos ali que demoram anos pra ser aprovado, e bom, o jogo foi aprovado até um pouco rápido, eu mudei bastante o design dele, eu nem tava lembrando de tanta mudança que eu tinha feito nele, mas ele tá muito bonito esse, essa nave aqui, e bom, já encontrou aqui a partida, vamos pra lá né, vamos conhecer aqui, ó, eles mudaram o design aqui ó, colocaram uma espécie de roleta, nossa velho, gente, alguém testando o sistema de cor aqui, temos um cara que não tá pra brincadeira, esse vai atacar de um lado, provavelmente ele vai acionando, temos aqui um ruxador pro aqui, temos, ó, que bonitinho, ó, ficou bonita essa nave aqui, meus parabéns, alguém tá querendo o prêmio de designer do ano, e temos sempre aqueles filhos da puta, que fica correndo e tapando o míssil pra todo o outro lado, esse cara aqui que vai me dar trabalho, provavelmente, que ele vai ficar atirando por trás, né, tirando o míssil pelo cu, mas ok, né, só dizer o quê? isso é meio que pra contrabalancear com o Robocraft, né, que só pode ser colocado armas em uma posição só, que é isso que prejudica o design, apesar que no Robocraft todas as armas giram em 360 graus, isso que torna extremamente válido qualquer design que você possa fazer mesmo, aqui o design vai contar mais do que simplesmente o que você vai adicionar nele, porque o design aqui, eu acho que ele deveria também arrumar mais o que a mira, deveria aproximar mais só isso, esse cara aqui tá meio retardado, que dá super misturado, né, mega, Não se pega. Sim, eu posso aproveitar um pouco do seu escudo? Na drogeragem. Também sinto que o papel é uma espécie de barra de vida da sua nave. Não poderia ter. Qual vai? Ah, não! A impressão é mesmo os missiles desse cartaz que tem feito de velho. Eu acho que o tiro deveria ser um pouco mais rápido. Ho, ho, ho! Eu vou... A D1. Eu tô falando pra você, ó. Parapunição. Parapun. Eu acho que a força, a pessoa que escolhe esse tipo de nave, coloca muito bloco de propunição pra compensar o resto das coisas. A gente pode usar arma até mediana, com uma alta quantidade de bloco, só que a gente não ganha também uma quantidade bacana de habilidades. É uma lástima, mas ok, né? Não sei o quê. Arcobs longas, salto ali, vou manchando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vejo que a venda por aqui, tá um moleque que sabe que é um tiro de SMG. E eu tenho que saber onde diabos eu coloquei o botão para trocar a porra da minha arma. Tá, vou procurar aqui o botão para trocar a arma. Ah, é o R. Ok. Por causa que eu mexi na configuração do meu robô, porque eu estava achando bem fire os equipamentos. Olha, o senhor atira muito leve. O cara fica um pouco mais rápido. Não adianta você atirar nele. Vou ter esse delay para o tiro sair. Mal dá para atirar no ponto futuro. Acho que eles tem que arrumar isso, dar uma trava de mira para os perseguidores. É, mano. Parece que eu não quero fugir, não é fusão. Tchau, tchau. E aí Caraca, eu tô muito leio. pelo mal da pra... as partidas são muito lagadas eu acho que deveria... ter um esquema que tirasse um pouco esse rack de partida acho interessante esse negócio de mudar porque no mundo do planeta é sério esse cara já matou duas vezes que bosta perdemos feio bom eles mudaram muito design da partida que bosta que eu achei interessante bom então é uma surra lascada mas ok né? fazer o que? bom basicamente bom vamos ver aqui né? blocos agora acho que deve dar né? pra gente saber o que faz cada bloco bom bom vamos entrar logo na partida eu acho que eles deveriam ter mais modos de jogo sei lá um spliff ou coisa do tipo até que seria interessante uma espécie de spliff de nave mas sei lá o jogo que você teria que pintar objetos do cenário dando tiro ou um paintball sei lá por causa que são modos de jogo que não tem muitos fps e eu acho que pra um jogo de nave ter só um modo de jogo de batalha e ser um pouco lerdo dificulta bastante eu acho que se eles colocassem mais modos de jogo chamarem ainda mais o público depois também vou tentar criar criar robôs maiores criar naves maiores sei lá tipo cruzadores cruzadores naves realmente grandes nossa que bonitinho isso daqui vai dar trabalho mas mano que nice 4 armas 4 armas 4 armas você faz isso interessante gostei se tem que se der um tiro aqui em cima como ele já era esse daqui vamos focar o ponto fraco seria varar aqui e esse daqui não teria muito jeito teria que remover a propunção dele no tiro provavelmente para essas partes que estão descobertas e encontrar o piloto lá dentro aliás mas aliás não estão muito vantajosos nossa nossa aquele filho da puta que ela me saraivando o missile tá no meu time agora então tá lembrando eu modifiquei meus controles por causa que estou acostumado a jogar robocraft então esse WSD até funciona mas eu mudei o de subir coloquei no shift coloquei minha arma no R e o F lembra o que faz mais ok né explicado ok eu acho legal esse negócio de fazer uma nave muito lado assim fazer ela girar sobre uma vez claro eu queria uma jogabilidade muito mais rápida é o o o o o o o O que você acha que não há aqui? Deixa eu ir lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Quem quiser acompanhar mais vídeos deste jogo Quando ele lançar oficialmente E bom Eu tô muito feliz Que ele finalmente foi aprovado Na Steam Quem também sugeri Tipos de nave que eu posso usar E também sugestões de pixel art Que eu posso fazer Uma espécie de nave mais festiva aí Coloca nos comentários A nave que eu tenho Que pesquisar para reconstruir ela aqui no jogo e é isso quem gostou já sabe, dá aquela força no like no favorito, se inscrevendo no canal se você for novato e é isso, o Akin falou, o Akin vazou e fui! Outro Outro Outro